Seja bem-vindo. Já arrancou a época balnear no Conselho da Praia da Vitória, mas isso para ver mais à frente. Entretanto, saiba que a Portos dos Açores já iniciou o processo de consulta prévia para atribuição do direito de utilização de espaços destinados ao apoio das atividades marítimo-turísticas na Marina da Horta. A Associação de Bombeiros Voluntários da Graciosa está entre as oito congêneres que constam de uma lista prioritária para a aquisição de autotanques, revelou o Secretário Regional da Saúde e Desporto. Esta é uma reivindicação antiga. Clélio Menezes apontou também o grande esforço desta associação em manter as viaturas de que dispõe. O sol não se fez sentir na apertura da época balnear no Conselho da Praia da Vitória, que aconteceu com uma cerimónia e hasteamento da bandeira azul no Porto Martins. Contou com a presença do Capitão do Porto e da Delegação de Saúde. Na ocasião, Vânia Ferreira explicou o porquê de este ano a época arrancar apenas com quatro zonas balneares vigiadas e o facto da piscina da caldeira não abrir durante todo o verão. 15 de junho foi a data oficial da apertura da época balnear no Conselho da Praia da Vitória. Embora este ano aconteça de um modo atípico, sem que todas as zonas possam arrancar na mesma data. Perante a falta de nadadores salvadores, existem apenas quatro zonas balneares abertas e com vigilância. Apesar de todas as outras estarem preparadas e terem tido algumas intervenções e investimentos. Houve uma organização para poderem estar todos preparados para estarem abertos. No entanto, face à redução do número de nadadores, o que nós não estávamos à espera, porque efetivamente houve concurso, houve uma formação. O que aconteceu foi, houve um número alto de nadadores que não conseguiu atingir o grau e passar na formação, o que nos deixou aqui com um número reduzido de nadadores salvadores face aos últimos anos. No entanto, tínhamos a informação com a nossa chegada de que gradualmente, de ano para ano, já haveria uma redução. E pela informação que nos vai chegando, nós também damos conta que esta é uma redução que está a ser verificada a nível nacional até. Porto, Martins, Biscoitos, Praia Grande e Prainha são as únicas zonas balneares identificadas no arranque da época, tendo em conta a sua dimensão e procura. Um cenário não desejado, mas que esperam resolver durante a época balnear. Mediante a chegada de alguns alunos que vêm do continente e que conseguiram fazer a formação, nós perspetivamos a partir do dia 10, 12 de julho, já conseguirmos ter mais algumas zonas asseguradas, que serão logo de seguida a Vila Nova, na zona das Escaleiras, e as Quatro Ribeiras. São zonas norte, zonas que nos deixam algumas preocupações face ao mar e à zona rochosa, e nesse sentido vamos priorizar essas duas zonas. Temos muito, muito, muito receio de não conseguir, de forma absolutamente nenhuma, a zona da Riviera. É uma zona que neste momento está intervencionada com obras que, infelizmente, também o empreiteiro não nos conseguiu concluir a obra e à partida não vamos conseguir ter essa praia vigiada. Quanto à situação da piscina da Caldeira, o espaço não irá mesmo abrir durante este verão. A zona da Caldeira, nós optámos por ter, ou tomar esta posição, porque é uma zona que nós conseguimos fechar, que sabemos que o acesso ao público fica interdito, enquanto em todas as outras zonas naturais, nós não conseguimos fazer essa interdição, porque a zona da Caldeira, obrigatoriamente, para estar a funcionar, teria de ter dois nadadores salvadores todo o dia permanentes, e nós não conseguimos ter esses dois elementos. A redução do número de nadadores salvadores é um problema grave sentido pelos vários municípios e que tem de ser resolvido e pensado no próximo ano. Esta dificuldade afetou também a certificação da bandeira azul. Este ano são apenas quatro bandeiras atribuídas na Praia da Vitória, correspondentes às mesmas zonas balneares, que estarão abertas nesta fase inicial. Apesar da boa qualidade das águas, não há segurança oferecida aos banhistas, sendo este um dos critérios para que a bandeira azul possa ser hasteada. Não havendo a possibilidade de ter um nadador salvador, não há como certificar com bandeira azul. Esta certificação é uma certificação exigente que não se prende unicamente com a zona balnear, nem com a qualidade da água, mas sim com tudo o que o senhor capitão do Porto também falou, em termos de segurança, tudo tem que estar assegurado e não estando, não é possível hastearmos a bandeira azul. No entanto, tínhamos efetivado a candidatura para as nossas oito zonas balneares e infelizmente não nos foi possível face a esta redução dos nadadores salvadores. Sem dúvida que foi essa a maior falha, porque tudo o resto estava assegurado, mediante todo o trabalho que já vinha a ser desenvolvido pelas nossas equipas, que a trabalhar connosco também nos vão mostrando de ano para ano o que é que tem que ser melhorado e o que é que tem que estar efetivamente preparado. Ao longo dos últimos meses foi feito um trabalho de manutenção e preservação das zonas balneares. Desejam criar mais praias acessíveis no concelho. A época balnear este ano começou mais tarde, mas prolonga-se para além do habitual, terminando-o a 30 de setembro. Quanto aos espaços de bar em cada zona balnear, também já estão em preparação e alguns até em funcionamento. Antes de terminarmos, fico com a habitual sugestão. O Museu de Engra do Heroísmo dá continuidade ao ciclo de Os Domingos com música. No dia 19 de junho, pelas 11 da manhã, com o objetivo de dar a conhecer as sonoridades do órgão histórico da Igreja de Nossa Senhora da Guia. É assim que me despeço por hoje. Até uma próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus